Pela primeira vez, o Brasil na presidência do G20. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Muito obrigado. O G20 representa dois terços da população e 85% das riquezas produzidas no planeta. Nos debates da presidência brasileira, três temas prioritários. Combate à fome, reforma das instituições de governança global e desenvolvimento sustentável. Antes de chegar à cúpula no Rio de Janeiro, o G20 percorreu as cinco regiões do país. Um ano marcado por debates e intensas negociações. Agora mais do que nunca, construir muros e criar ilhas isoladas de prosperidade é impraticável. Após dois anos e meio, o G20 voltou a ter consensos em reuniões ministeriais aqui no Brasil. Uma vitória da diplomacia brasileira e da presidência brasileira. Além de construir pontes entre os países, o Brasil aproximou pessoas, línguas, culturas. A sociedade civil no G20. Na cúpula social, diferentes vozes se uniram em busca de um mundo mais justo e sustentável. Colocar o povo no centro do debate e colocar as impressões digitais da nossa gente nas políticas que serão norteadas para o mundo inteiro. O G20 no Brasil está na reta final. Líderes das maiores economias do mundo já estão aqui, no Rio, para fechar esse ano de trabalho e cooperação. Essa era a minha primeira tarefa, é recolocar o Brasil na geopolítica internacional. Ou seja, gritando para todo mundo, hoje é que o Brasil está aqui, o Brasil existe, o Brasil fala, o Brasil pensa. O Brasil está aqui, no Brasil está aqui. O que é isso?